Mas vamos no Brasil então, galera. A minha terra tem palmares onde canto sabiá, que eu tenho muita saudade, o Brasilzão com iê-iê. Cultura, cultura, o cara diz, né? Não lembro nenhuma do Mário Quintana, então sou um Porto Alegre esse de Araque, mas tudo bem. Nós temos dados do segundo trimestre da economia brasileira, tá galera? O decréscimo do PIB foi de menos 9%, entre 9 e 10% negativo do PIB, comparado com o primeiro trimestre que caiu menos 1%, então a economia brasileira esteve indo ladeira abaixo, mas a esperança é que o pior já passou. Os analistas concordam, tanto de um dado que eu procurei aqui do Instituto Brasileiro de Economia, quanto do IPEA, eu sempre busco algo alternativo ao Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, que é o IPEA, que o IPEA é um órgão do Bolsonaro, né? Vamos conversar, é um órgão do governo, vai sempre maquiar lá as informações. Então o Instituto Brasileiro... Opa! Polêmica, é anúncia. É, é anúncia. Não vou ser cancelado, tem cancelamento. Aproveitando que o Estado dos Estados Unidos está denunciando a dor de direita. A cultura do cancelamento pode me pegar, mas enfim. E a expectativa é que o PIB brasileiro vá cair em 2020 cerca de 5%, tá? Por que a galera está dizendo que o pior já passou? Porque tem alguns dados aí, principalmente da confiança dos consumidores e a confiança dos empresários, que mostram que a confiança está retornando. Para vocês terem uma ideia, eu sei que falar de números é um pouco chato, mas no segundo trimestre, a queda na confiança do empresariado e dos consumidores no Brasil, que caiu cerca, sei lá, os 60% no primeiro trimestre, lá em abril, no pico da pandemia, já está de volta mais ou menos ao nível em que estava antes. Claro que são índices que servem para dar um termômetro, mas as pessoas parecem, as empresas parecem estar um pouco mais esperançosas. Se vocês quiserem, eu posso compartilhar aqui. Claro que quando falam em PIB, a galera que foi enganado pelos livros de macroeconomia lá, que tem o cálculo do PIB, consumo mais investimento, mais gasto do governo, blá blá blá, eu tenho alguns dados aqui por setores para compartilhar, se vocês quiserem depois, isso no lado da demanda. E o PIB no lado da oferta, que é a conjugação de tudo que foi produzido e ofertado na economia, que seriam serviços, indústria e o grande agronegócio brasileiro, eu posso aí também compartilhar alguns números de como estão esses setores, porque a queda foi brusca e a recuperação que parece estar em curso é um tanto quanto heterogênea. Tem setores que estão se recuperando, principalmente o agronegócio, claro que o câmbio lá em cima está favorecendo o agronegócio. E outra variável que está positiva muito bem no ano é a exportação. As transações correntes, a diferença entre exportação e importação é positiva no primeiro semestre. Então o agronegócio é que está puxando. Serviços caiu demais e a indústria, o nível de investimento também caiu demais nesse segundo trimestre. Ou seja, a economia brasileira lá em abril chegou no fundo do poço, é o que a galera está falando, e agora parece que devagarinho, que nem alguém que está saindo do pântano econômico da destruição da pandemia, destruição essa causada pelos lockdowns e pelos autoritarismos do governo, parece que a economia está tentando se reativar aí, galera.